Professor, na sua avaliação, as ordens de Moraes são inquisitoriais, ilegítimas e ilegais, correto? Por que Moraes e Gonê são a nova dupla Moro Dallagnol, atentando contra o Estado de Direito e violando o princípio da legalidade, professor? Exatamente, Tardam, por esse princípio da legalidade. É uma conquista civilizatória, que diz não haver crime sem lei a estabelecer isso, e lei anterior. Veja, qual é a lei, qual é a relação daqueles que acessaram com o que está acontecendo, vamos exemplificar, no caso, Maske e Moraes. Não tem nenhuma correlação. Eles não são partícipes disso, de crime. Não são coautores de crime. E existe algum tipo penal que fala em acessos extremados? Não, não existe nenhum tipo penal sobre isso. Esse inquérito é manifestamente ilegal, arbitrário. E veja, normalmente o Ministério Público, e tem toda a condição e previsão legal, é ele que é requisito. Dessa vez, o Gonê solicita o Moraes. E o Moraes determina esse inquérito em busca de quem? É uma caça às bruxas, como está no meu artigo do O, da capa do O. Por que caça às bruxas? Eles nem sabem quem acessou. Então, de repente, se coloca isso e penalizando essas pessoas. Penalizando de que forma? Com multas pesadas e, mais do que isso, com crime. Que crime? Nenhum crime ocorre. Então, o que nós estamos vendo é um Moraes com estrela de xerife e com um Gonê. O Gonê, que teve como cabo eleitoral para ir para a procuradoria, o Moraes e o Gilmar Mendes. Os dois procuraram o Lula e pediram pelo Gonê. E está aí o Gonê. Então, esse cabo eleitoral está sendo considerado muito pelo Gonê, que até pediu para que ele deferisse. Então, parece uma submissão que não enaltece nem enobrece em nada o Ministério Público, que tem relevantíssimas funções, que é na nossa Constituição, que é na preservação dela e do Estado de Direito. Então, em resumo, por que isso? A que título? Que Estado o Moraes quer criar? Um Estado de medo? Quer punir? Parece que nós temos aí um Torquemada de Toga. O Torquemada, me refiro, é o inquisidor geral da Espanha, que ficou aí marcado pelas atuações arbitrárias, pelas confissões mediante tortura física e psicológica. É uma figura nefasta da história.